A mediunidade é um dom oferecido por Deus, nosso Pai. Portanto, nós encontramos no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade não pode ser remunerada. No ponto de vista do Espiritismo, conforme a orientação da espiritualidade superior, não se recebe dinheiro pela mediunidade. Mas há outras formas de pagamento, como a satisfação pessoal do indivíduo, a exaltação do seu orgulho, da sua vaidade. Então, essas formas indiretas também têm que ser evitadas, porque o médium precisa efetivamente ser totalmente desinteressado para que os Espíritos superiores o utilizem nas comunicações ou permitam que Espíritos familiares venham a transmitir por ele mensagens.